Ei, oi, 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 oi Expona, 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 expona Vai, eu, 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 eu Não, mano, de agora eu chego na improvisação E agora eu vou rimar e quebrar esses dois, tu são Não vou até rimar, é mó satisfação Agora eu vou te dizendo que eu recebo você também Ei, ei, o rap que eu faço é receita Você não bate, hoje eu que vou bater na minha copa é mal-feita Então, vai esperando o que eu queira ser som Cê tenta comigo, irmão, mas cê não tem adicção Pode falar, eu é MC Léo Mas aqui, mano, na rima, no rap, mano A São Paulo tá o Léo Cantando assim, mandando a rima nesse som E pode falar, chega assim, mandando pesado nesse som Você é um lixo, faltou ser criativo Você é o Eli, sinto muito Hoje eu vou ser você fechar o seu livro É isso que nós faz Eu tô agaguejada pra cruzar o seu nível Você não é eficaz É culpa mal feita, mas eu vou além É porque você é muito ruim E eu tô rimando bem Eu vou falando, eu não sou cópia Porque na rima, meu mano, cê vai ter na entidade Vai vendo, mano, sendo honra, na instrumental Cê tá rimando bem, é real, cê rimar bem, irmão Então, cê tá ligado, meu mano, consigo fazer no bagulho Cê tenta comigo nessa porra, só que, mano, agora cê vai virar em tudo Não, não, não Eu chego assim, mandando recado no argumento Manda livro de Eli, porque no rap espalha o conhecimento Chego assim, pra poder já destravar Chegando com os MC, que não pode te constar Eu chego nessa porra e definho Você é o Ghost, vai ter que orar agora pro Santo Agostinho Porque você não passa de um fusão Se depender de mim, o Léo vai ser o motivo da sua oração Rapaz, rapaz Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá É sério, é sério Barulho pro Ghost e pro Eli Barulho pro Léo e pro Tiago Barulho pro Léo e pro Tiago Não terminou, Léo começa Quem quer batalha é boa, grita Sangue! Sangue! Bora! E é isso mesmo, eu começo nessa parada Você é o Ghost, você é o Eli, não sou seu camarada Então parceiro tio, você fica de castigo Batalha de MC, MC na minha frente, fica de castigo Não é nunca, chego, peito a Deus, eu sou o caminho Engraçado e sim, 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 sim Que não sabe matar, sim, padre, só bem, grito Porque é com a vozinho, que é quem é de mim Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Ae, 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 ae Esse moleque tenta, a ideia é lerda Ninguém, se não é famosinho, porque sorrir é uma merda Então vai ver, mano, ser escroto Mano, na moral, ganhar sem citar os outros E pode pá, basta aqui, mano Eu não sou camarada, bem, e pode pá Pegar carona e voltar pra casa Chegando aqui, no seu espaço Você não fez, pode pá Eu vou chegando acima, andando Que vocês dois é freguês, contando Foda-se, você vai passar veneno Não vai ganhar de mim, seu puto, imitando Galvão Bueno Então vai, já não pode pá Ative o sacado E mano, assim, você já pode trampar lá na rádio Vai trampar na rádio, você se fudeu Não que o jogo arém, Thiago Quem se perdeu Meu mano, eu vou te falando Comecei agora E eu já vou te bater no começo bem Agora você não comemora É fácil falar de fama, né não? Então agora eu vim te explicar fazendo minha função Mano, o bagulho é que ser fudido Eu vou além, não é fome, é reconhecido Porque eu mando bem Ah, mano, que foi, que se dane Pode pá, sua fama aqui, mano Já se torna infame Eu vou cantando aqui na rima Pra poder te matar E pode pá, moleque, aqui não vai constar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pro Léo e pro Thiago Barulho pro Gosto e pro Eli 2x0, né Thiago Léo